Bom dia galera, tudo tranquilo? Hoje quarta-feira, dia 30 de outubro de 2014, são 8 horas e 15 minutos da manhã, 23 graus, estamos aqui na rodovia Presidente Dutra do estado de São Paulo, próximo a cidade de São José dos Campos. Aqui ainda é Jacareí, passando o pedágio aqui de Jacareí, na Dutra, logo ali na frente é a cidade de São José dos Campos, onde a minha amiga aí, a carreteira bruta aí, a Tânia Rambim, está morando atualmente. O movimento na Dutra é grande sempre, né? Então é... O ar está muito seco, como vocês podem ver, está bem poluído. Então, um trecho bem... Bem seco pra cá, esses lados aqui. Passar pela área de lixo urbano aí, esse trecho aqui, São José dos Campos, em horário de pique, também dá bastante condicionamento e movimento. Apesar de terem feito aí, as martinais, né? Do lado ainda da rodovia, mas mesmo assim ainda dá muito movimento, muito movimento. Descarreguei em São José dos Abel, fiquei... Trinta e oito horas ali, aguardando, praticamente um dia, um dia e meio. Cheguei na segunda, na... Deixa eu ver, foi na derça de noite, oito horas. Acabei de descarregar agora, aí há meia hora atrás. E agora estamos indo lá pra... Guaratinguetá, também no estado de São Paulo, próximo à Aparecida do Norte. Pra fazer mais um carregamento. Carregar vidro. A princípio, acho que é pra Aparecida de Goiânia. Vamos ver, se não for, talvez seja pra outro lugar. Vamos ver o que que tem lá. Que ainda pertence à Jacareja. A tuta é boa de andar, viu, pessoal? Só que é... Eu acho que ela é muito estreita, a faixa dela. É uma rodovia antiga, né? Então, na época que foi construída, não tinha tanto fluxo assim de veículo. Mas ela... Eu acho que ela é muito estreita. E pelo movimento que ela tem, ela é muito estreita. É muito movimento. E a pista é muito estreita, assim. Dá pra ir tranquilo, mas é... Tem que estar bem atento. Olha, esse tipo de coisa é coisa que não se faz, ó. O fluxo da rodovia em alta velocidade, o cara entra bem devagar na pista. Se tem outro do meu lado aqui, já ficava complicado, já. Eu ia ter que frear o caminhão. Segurar tudo. Pra ter um... Pra retomar a velocidade de volta. O cara não tem noção, né? Mas é como eu digo, né? A gente tem que estar dirigindo defensivamente sempre. Tem muita saída de veículo, no lado de cá. Os caras aí entram de qualquer jeito, viu. Não perdoa, não. Logo mais ali na subidinha, já não é permitido o caminhão ficar na faixa da esquerda. Tem a polícia ali em cima já que dá canetada. Então, eu já vou ter que voltar pra faixa da direita. Independente se tem a ver com o lento ou não. Pra evitar levar multa, né? E ficar dentro da lei. Então, ali na frente já é proibido você rodar na faixa da esquerda, que é pra... Pro trânsito mais rápido, né? Os automóveis. Que nem sempre vão tão rápido. Ele já dá uma redução de velocidade bem significativa, viu. Por causa do trânsito. O trânsito ainda tem muito movimento ainda, né? Aqui eu já vou ter que me jogar pra... Pra direita. Depois dessa... Esse viaduto ali. Passar esse vitreiro. Aqui. Olha lá naquela subida lá, ó. Já não é permitido o caminhão rodar na faixa da esquerda. Então, vamos assumir a faixa da direita. Aqui, vocês podem ver ali que tem uma placa ali que os veículos pesados. Permanecer nas duas faixas da direita. Aí, ó. É isso aí, galera. Um bom começo de dia pra vocês. Espero que vocês estejam curtindo a comunidade aí, os vídeos. E vamos acelerar, né? Vamos acelerar aqui. Tem que trabalhar. Quero mandar aí um salve aí pra... Pra galera aí que tá curtindo bastante os vídeos no YouTube. Também pra... Pra mulherada aí, carreteira aí, né? Que tem muita carreteira aí que é melhor do que homem, né? Então, às vezes o pessoal discrimina muito aí a mulher do caminhão. Mas, olha, eu tiro meu chapéu, viu? Tem uma mulherada aí que manda bem pra caramba, viu? Além de ser... Boa caminhoneira. São bem mais educadas na estrada. Tem mais... Mais paciência. E... Não se pode ter nenhum tipo de discriminação, viu? Porque é... Tem carreteira aí nervosa aí, rapaz. Manda bem pra caramba. Deixa qualquer marmanho no chinelo aí. Então, a mulherada aí que curte caminhão, que gosta, que tá aí na comunidade, tem marido, tem esposo, tem... Irmão, amigo, parente, já foi. O que é ser caminhoneira. Então, quero mandar um salve aí pra toda a mulherada que tá na comunidade aí. E agradecer aí de... Tá compartilhando, tá curtindo os vídeos aí. E é isso aí mesmo, cara. Carreteirada aí é nervosa. Tem umas bruta velha aí que... De passagem aí são muito... Muito boas no... Na boleia aí. Olha, como eu falei aí, o trânsito fica intenso. Manteu a distância significativa aí pra evitar o engavetamento. Caralho, é muito bravo. Estamos chegando aqui já em São José dos Campos. Um abraço aí pessoal.